VINAMÍDIA A vida é uma corrida Todos na procura de ter Há este vazio Como superar Nós precisamos De ter Mas antes De ter Você precisa ser Como superar O vazio existencial Da necessidade capitalista Na era capitalista Como ser uma pessoa Comprometida e fiel Está difícil encontrar Pessoas fiéis As injustiças estão em alta As mentiras Numa dimensão muito Na realidade é uma luta É uma guerra Sem precedentes Mas aí é um Tição tirado de fogo Você De frente Você é de frente Você não é como Os demais Você é uma mulher De frente Seu corpo é De frente Sua boca é de frente Seus lábios são de frente E é por isso que Nesta diferença Você sabe renunciar E dizer não Eu não posso Cometer Tamanho erro Porque eu sou diferente Como? Muito cuidado com o imediatismo A isto Isto enfurece Isto estraga Famílias A fidelidade está escassa As pessoas Já não sabem A quem confiar O marido Já não confia Na mulher A mulher não confia No marido O namorado não confia A namorada A namorada Não confia A um namorado Sabe É um amontoado Desconexo De desconfianças Porque O prato do dia É a infidelidade Como? Como confiar No pastor? Como confiar No líder Corporativo? Como confiar? Como? Os valores estão perdidos Há uma depravação Mural Uma das formas De você Ser fiel E empreender De mostrar Fidelidade Na era capitalista É renunciar ao eu E dizer que eu sou Uma pessoa De valores Eu tenho princípios Eu não me compro E não se vendo Não me vendo Sabe? Neste momento Eu quero passar para si Uma linha Que eu acho que ser Uma linha Uma nota importante No universo Dos valores perdidos Do imediatismo Dessa necessidade De comparar E de viver Sobre feito Da aprovação Dos demais Não Toma conta Pense nisso As coisas materiais O materialismo Sabe? É muito efêmero É passageiro Há coisas que o dinheiro Não compra Sabe? A sua dignidade A sua dignidade O dinheiro não compra Seus valores O dinheiro não compra A sua reputação Sabe? É a necessidade É aquilo que vai restar Em que as pessoas Em que as pessoas Vão aprovar No final das contas Na era capitalista As pessoas querem Comprar carro Na era capitalista As pessoas querem Vestir as melhores roupas Sabe? Porque alguns Propostas malignas Tome cuidado Tome cuidado Não se venda E não se compra Cuidado com a promiscuidade A prostituição está em alta Porque as pessoas querem ter Tão pouco importadas Com o ser Diga não Ao patrão Eu não quero Eu não quero Essa proposta Não é para mim Patrão Esta proposta Não é para mim Eu não posso Deitar-me consigo Não 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 colega de trabalho Eu não posso Eu tenho um marido Eu tenho uma mulher Eu tenho princípios Não obstante Há estes fundos e mundos Não Eu não Me corrompo Na era capitalista Queremos demonstrar Queremos ter Mas o ter Não pode Não pode ser ter O ser Seja um homem Seja uma mulher De valor E aí Você será Feliz Terá Vida plena Vida Abundante Pense nisso Vina Media